Este filme é baseado em uma história real. Então, turma, hoje é o dia que vamos falar sobre nosso estado natal de Utah. Eu quero saber de vocês se apreveram... Eu sempre quis ser professora. Eu adorava aqueles mapas enormes. O cheirinho dos livros novos. Prova surpresa, tomara que tenha estudado. Você ou você que estudou, Stacy? Eu adorava escrever meu nome no cabeçalho como se eu fosse alguém importante. Alguns dos outros planetas também. Olha aqui, turma, é a foto da Terra vista do espaço sideral. Aqui é uma foto de Marte. A escola era um porto seguro onde eu tinha um viso lindo do que eu queria ser. Eu não marco o porto. Eu não saio às cinco correndo pra casa pra virar minha mulher que nem confia mais. Você fala como se eu fico em casa sem fazer nada. Quem diz? Cadê o dinheiro da hora extra? Deixa eu tomar no hora extra. Você que é o que eu faço. Não vou arriscar. Oi, Stacey. Boa sorte. Oi, amiga. Eu sempre adorei a escola. Mas aos dezesseis, eu saí. Oito anos depois. Salt Lake City, janeiro de 1987. Se formou na universidade em dezembro. Isso, senhor. Boas notas, mas notei que a senhorita demorou muito tempo para se formar. Ah, é que eu e meu namorado no colégio nos casamos cedo e eu parei os estudos. Mas assim que terminei o supletivo, tudo passou muito depressa. Apesar de conciliar faculdade e família, exigiram muita flexibilidade. Não há muitas vagas para quem acabou de se formar na faculdade. Está preparada para lecionar do primeiro ao sexto? Sim, senhor. Todos os anos, do primeiro ao sexto. Sim, com certeza. Eu gosto do seu entusiasmo, é isso que eu quero. Eu preciso de alguém que adore ensinar. Eu sempre quis ser professora desde que me entendo por gente e eu estou pronta. O período começou em cinco de janeiro, estamos a duas semanas do semestre. Se eu lhe der uma turma, eu vou querer sua dedicação irrestrita pelo resto do ano letivo. É claro. A senhorita tem que começar amanhã, consegue? Tudo bem, sim, com certeza. Está aqui o endereço. Que escola é? Ela não tem nome. É um programa para alunos sem teto. Que maravilha! Por questões pessoais, a antiga professora precisou de licença. Será orientada pela substituta professora Turbull às nove da manhã. Meus parabéns, senhorita Space. É só isso? É só. Obrigada. Além da Sala de Aula Versão Brasileira Delarte, Rio Oavo anda... É só você. É só você. O que é isso? O que é isso? Você quer ir para onde? Com licença, estou procurando o número 600 da Rua Sul. É a nova professora? Sou eu. Veio ao lugar certo. A professora chegou! Por que ela fugiu de mim? Estaciona ali. Conseguimos uma professora. Obrigado, Joe. Obrigado. Eu não gosto de julgar pelas aparências, mas não toleramos o uso de drogas. Sem drogas, sem bebidas, sem exceções. Bebeu, está fora. Entenderam? Entendemos. Tudo bem. Oi, eu sou o Johnny. Oi. Joe, procura a senhora Trumbull. Obrigado. Meu nome é Stacy Bass. Tenho que me apresentar em uma escola. É o senhor quem manda aqui? Eu não sei se diria mandar, mas eu estou aqui. Você está aí e veio ao lugar certo. Eu acho que não... Espera um pouquinho. Eu falo com você à tarde. Tem dezenas de famílias lá fora congelando e eu preciso ajudar. Eu posso usar o telefone? Pode. Disco 9 para dar linha. Como é? Que pena que você está com medo. Sala do Dr. Ross. Alô, Dr. Ross, por favor. De que se trata? Trata-se do fato de que eu acabei de chegar para o primeiro dia de aula. Isso aqui não é uma escola. Está mais para um armazém e, resumindo, é uma emergência. São um estande. É a nova professora? Nós podemos conversar? Ah, eu ligo depois. Obrigada. Venha comigo. Esta é a sua sala. Cadê as crianças? Estão no recreio. Eu imploro há semanas para que mandem alguém. as chaves. Toda manhã tem chamada. E não esquece de ligar para esse número para pedir a merenda. E espere uma hora para fazer a chamada. Eles chegam tarde. Se sobrar merenda, você joga fora. A secretária não quer que as famílias se alimentem dela. Não tem diretor e nem psicólogo. Então, a disciplina é toda por sua cota. Mas e esse tal de Johnny? O que tem ele? Não trabalha para a escola. O dever dele é achar um quarto para essa gente, mas não há camas o suficiente nem quartos. Então, metade das crianças dormiu em carros ontem. Quando saírem do controle, tente apagar as luzes, passar um filme. Essa é a lista de encrenqueiros. Ninguém gosta de ver o próprio nome nela. Se ficar muito ruim, chame a polícia. Mas e os livros? Que livros vocês usam? Você faz a chamada, enche a barriga delas e não as deixe ir para as ruas. Se quiser livros, há alguns ali. Não, não. Livros didáticos. Qual o seu plano de aula? Eu fiz um plano de aula para o sexto ano e... Vem cá, eu estou sentindo uma agressividade. E eu não mereço agressividade. Não, 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 não estou sendo agressiva. Pelo menos eu acho que não. Ok, tudo bem, tudo bem. Eu vim como substituta por um dia que viraram duas semanas de puro inferno. Não há apoio dos pais e as crianças se comportam como bichos. Eu sou professora, mas isso não é licionar. É bancar a babá de crianças até serem presas. Então, boa sorte. Meu nome é Tia Stacy e eu vou ser a nova professora. Oi, como se chama? Maria, eu sou nova aqui. Oi, Maria. Eu sou nova aqui também. Por que não se senta? É o primeiro dia para nós duas. Em seus lugares, por favor. É para sentar na sua cadeira. Obrigada. Meu nome é Tia Stacy e eu sou a nova professora. Você já disse isso. Eu trouxe uma surpresinha. Uma coisa para vocês me conhecerem melhor. É um álbum de fotos. Esta aqui é a minha família. Meu marido, Greg. E esta aqui é a minha filha, Nicole. E meu filho, Brandon. Esta é a sua casa? Minha casa? Esta? Ah, não. Este é o hotel em que ficamos nas férias de inverno. Fomos lá esquiar, andamos de trenó. Fizemos bonecos de neve. Alguém aqui gosta de fazer bonecos de neve? Quem quer contar o que fez nas férias? Sim, por favor, conte. A gente foi ver o papai. Foi, é? Como se chama? Beca. Beca, que coisas legais você fez com seu pai. A gente comeu junto com ele na prisão. Comeu nada? Comemos sim. É, comemos sim. Eles tinham comida dessa. E o Papai Noel apareceu. É mentira sua. Não tem Papai Noel na prisão. O Papai Noel é muito culpado para ir à prisão. Tudo bem, calma, calma. Vamos continuar com a história. Minha história... Minha história começa com meu amor por aprender. É só um trem. Ele não passa muito, passa mais à noite. Calma, não, não, não. Calma, minha. Tudo bem, tudo bem. Calma. Só calma. Pra trás, pra trás. Eles pulam, hein? Tudo bem. Tudo bem. Vai, vai, vai. Olha. Calma, por favor. Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Sentem-se. Você viu? Ela nem gritou. Não acredito. Não acredito. Desculpe, não termos podido falar hoje de manhã. Quando esfria, ficamos sobrecarregados. Mas como é que foi? Eu botei um bloco de concreto... num buraco... do chão por onde saiu... um rato correndo quando o trem passou. E foi assim que começou o dia. Muito bem. Como é que você está? Péssimo. Foi ridículo. Eu era uma mulher lá de pé fingindo ser professora. E as crianças percebendo tudo. Olha, uma coisa que não funciona aqui de jeito nenhum... é se afogar na própria ansiedade. Não estou me afogando. Não foi uma crítica. Só um comentário. Eu já vou indo. As crianças ficaram fascinadas com você. Fascinadas? Eu imagino. Veio até aqui e tentou o dia todo. Para ela, significa muito. Até amanhã. Minha amiga. Oi, cheguei. A mamãe chegou. A mamãe vai se lavar, tá bom? Por que a mamãe estava chorando? Estes. Não foi como eu esperava. Eu só vou voltar amanhã por uma única razão. Eu não quero que as crianças me vejam desistir. Então, eu quero que escrevam o nome de vocês no cabeçalho e respondam quantas perguntas puderem. Desculpe, senhora, a aula já começou. A Maria esqueceu o casaco. Obrigada, papai. Estuda direitinho, hein? Obrigada. Dani, Grace e Becca podem, por favor, tentar chegar na hora, atrapalha o resto da turma quando se atrasam e, por favor, tire o chapéu. Dani, obrigada. Então, isto aqui se chama a prova. Eu quero que escreva o nome no cabeçalho. Passe uma para o Dani, por favor. E no espaço em branco a idade de vocês. Não tem um lápis. Está bem, empresta um lápis. Preciso de um também. Tudo bem, Maria, um instante. Passa para trás. Está chegando. Aqui está. Obrigada. Agora, escute, turminha. Eu bolei esta prova para saber o nível de vocês. Então, é muito importante que respondam quantas perguntas puderem. Entenderam? O que foi, Sam? Minha barriga está doendo. Ele não comeu. Desculpa, querida, não entendi. Fala de novo, desculpa. Tá, fala. O Sam está com fome. Tomaram café da manhã? Não. Adivinha, eu, por acaso, tenho uma barra de cereais no meu bolso. Porque vocês não dividem e depois a gente almoça mais cedo. Combinado? Está bom para vocês? Oi, oi. Ana. Estamos fazendo prova. Não me responda. Eu já chamei. Rápido. Com licença, estão fazendo prova agora. E elas têm mais o que fazer. Mais? Suas filhas estão fazendo prova. Estão na escola. Quem é você? A nova professora. Ah, olha, Barbie, eu sou a mãe. Andem, já disse que vamos. Andem, traga um casaco. Vamos, vamos. Você não estava ouvindo, não, hein? Tá bem. Então, crianças, vão fazendo a prova que eu já volto, tá? Dá licença. Dá licença. Pode ir parando, pode ir parando. Minhas filhas têm responsabilidades. E é sua responsabilidade com a mãe mantê-las na escola. E é melhor você largar do meu pé. Venham, meninas. Vamos embora daqui. Anda, vem logo. Estava pensando o quê, hein? Vai fazer o quê? Eu sou a Patrícia. Enfermeira. Stacy é a nova professora. Já percebi. Amanhã trago a sua dose de gama globulina. Todos que trabalham aqui recebem por causa das doenças. Gripe, hepatite, tuberculose, grosseirite. Quando não sabem ser educados. Quando é uma boa hora para ouvir as suas crianças? Estamos com uma epidemia em todos os trailers. Piolhos. Nós estamos fazendo uma prova agora. Eu aviso quando acabar. Tá bom. Ótimo, obrigada. As crianças já dormiram. Eu já volto. Você vai aonde? Na locadora. Vou pegar uns filmes. Agora? Vai uma dica, nunca julgue as pessoas, nunca na vida. Eu pensei que a professora substituta fosse péssima, mas... Não, eu me enganei. Amanhã eu vou botar as crianças na frente da televisão. Você não deixa nem os nossos filhos verem. Não disse que estou contente com isso, mas eu tenho que controlar aquelas crianças até bular um plano. Olha na minha cesta, tem de tudo naquelas provas. Eu nem sei por onde começar. Eu posso ter sido treinada para o ensino fundamental, mas eu não fui treinada para ensinar todos os anos, ao mesmo tempo, sem carteira, sem livros. Mas é um caos. Aquelas crianças foram terríveis hoje, mas eu fui pior. Eu fui uma louca descompensada. Seis anos de formação não me prepararam para aquilo. E seus oito anos sendo mãe? Você tem muita experiência. Tem dois filhos incríveis lá em cima. Talvez seja melhor eu ficar em casa com eles até conseguir um emprego normal, numa escola normal. Vai desistir? Você vai se debruçar naquela pia quando eu voltar e eu vou catar piolhos em você. Ai, que sorte a minha. Stacey? Oi, Patricia. Trouxe a gama globulina. Tá, já tô indo. Alguma chance de estar grávida? Não. Só pra confirmar. Eu abro. Obrigada. Bom dia, Danny. Chegou cedo? Minha mãe mandou eu vir me desculpar por tudo aquilo que eu fiz ontem. Bom, eu queria pedir desculpas também. Desculpa por eu ter perdido a cabeça. Então, tá tudo bem? Tá. Cadê a TV? Alguém levou a TV. Escutem, em três minutos alguém entrou aqui na sala, levou a televisão e o videocassete. Quem foi? E descobrir, com a terceira pergunta, quem vai ser... Ah, qual é? Quem levou? Teve que passar por aqui. Quem foi? É assim, se vocês não vão me contar, então... Eu vou ter que pegar isso. Eu tava vendo esse programa. Ah, sinto muito. Isso é pesado. Não vai se machucar, moça. Por favor, professora, deixe isso pra lá. Danny, você sabe quem pegou. Abriu a porta pra eles. Eu abri a porta pra eles? Quem? Vamos falar com o Johnny contra o que houve. Eu não vou contar pro Johnny. E só conto pra você, se prometer que não vai contar pra ninguém. Não é assim que funciona aqui. Você tem que ficar calma. Tá, eu tô calma, eu tô calma. Escuta, eu prometo, você tem minha palavra que eu não vou contar. Só me diz quem levou. Jack Terry. Jack Terry, quem são esses? Você não conhece eles, e eles não vão voltar. Pra onde eles foram? Eles não ligam pra gente. Não somos filhos deles. Então não tão nem aí. Tá. Mas nós ligamos. Vamos entrar, tá frio. Stacey? Ah, eu já tô indo. Pode ir lá pedir pra se sentarem e me esperar? Não vai contar? Eu dei minha palavra. Agora você me dá a sua, que vai lá dentro ser um bom exemplo pra outras crianças? Tá. Seja o líder. Pronto, podemos ser rápidas? Sem gama globulina pra você. Tá grávida. Tchau. Amém. Doutor Ross, o neném nasce em setembro, então eu vou trabalhar até junho e terminar o semestre, como prometi que faria. Ótimo. Que bom. O que é isso? É a lista do que preciso para poder trabalhar. Os primeiros são básicos, livros, luminárias, carteiras, depois vêm os itens secundários que eu quero que as crianças tenham, material de artes, equipamento de ciências, mapas, coisas assim. Senhorita, eu sou o diretor de pessoal, minha função é contratar professores. Livros são com o doutor Louie. O doutor Louie quer autorização do diretor e eu não tenho diretor. Isso é verdade. Carteiras e luminárias exigem o relatório de um administrador. Quem é o meu? Quer dizer, se é que eu tenho algum? Levarei isso para um parecer da administração. Obrigado, senhorita. Quando? Quando vai entregar seu parecer? Na próxima reunião. Ótimo. Até a próxima reunião que acha de darmos uma olhada nesses armários e ver o que podemos usar. Ah, senhorita. Não faz a menor ideia de nossos protocolos. Protocolo? Não, senhor, não. Eu não faço... Eu não faço a menor ideia do que se passa aqui, então é melhor o senhor esclarecer, porque eu não entendo por que não estou ensinando crianças numa escola normal. O programa foi criado porque a organização que administra os abrigos e as escolas tem um problema. Sem transferência e caderneta de vacinação, não podemos matricular alunos sem teto. Senhorita, sua turma é uma medida tampão. O senhor já esteve lá? Se eu já... Já esteve na escola? Não. Minha responsabilidade é preencher as vagas de professores no distrito e não... O senhor é ocupado. Pode, por favor, me achar um supervisor? Ok. Eu farei isso. Passarei suas sugestões a ele. Obrigado. Enquanto isso, tenha em mente que está dando aulas de emergência para alunos transitórios. Eles não ficarão lá muito tempo. Na verdade, professor Stence, nem a senhora. Obrigado. 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 Que bom que está consertando tudo, professor Stence. Porque eu não quero magoar seus sentimentos, mas essa é a escola mais triste que eu já estudei. Posso limpar o quadro negro? Ele está podre, né? Será que tem jeito para esse quadro negro? Espero que sim. É o único que temos para escrever. Então pode limpar. Você tem filhos aqui, Joe? Por que está rindo? Professor Stence, eu tenho netos aqui. É, moça, eu tenho um neto. É a minha cara. Ele é muito bonito. Vou tentar me lembrar disso. É um cachorro? É uma vaca. Espera aí. Me dá só um minuto. Qual é o problema da minha vaca? Quando soube que seria professora? Porque eu vou ser uma. Minha abuela, é, minha avó, ela disse que eu sabia escrever quando ainda era um bebê. E adivinha, eu só tirei dez em caligrafia. Tirou? Uhum. E cadê a sua abuela? El Paso. Eu morei lá a vida toda até o papai decidir que a gente ia se mudar a praia da Roo. Mas acabou não dando certo. É muito frio lá. Ah, Nelson. A professora Stacey quer que alguém desenhe uma vaca. Isso é um cachorro? Foi isso que eu disse a ela. Eu só queria fazer uns desenhos pra alegrar aqui, pendurar nas paredes. Mas eu não, não sei desenhar direito. Uma vaca? É, uma vaca. Mas eu não quero tomar seu tempo. O que você quer? Um Halstyn? Jersey? Brama? Ah. Blunghorn? Uma preta e branca? Quer uma vaca triste? Uma vaca feliz? Pensativa? Uma vaca feliz. Uma vaca preta e branca feliz. O que eu falei? Nossa, espetacular. Será que eu posso desenhar um galo depois? Quer um galo formoso, um galo de briga ou um galinho magrelo brincando na terra? Que tal um galo colorido? Oi. 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 Amor, pode me emprestar o carro amanhã? Pra que você quer? Eu preciso pegar o material. Você já não comprou o material? Já, mas foi só pra pintura e limpeza. Agora é pras crianças. E precisa do carro. Você não vai gastar mais do que ganha? Não, eu prometo que não gasto mais depois disso. Prometo. Tem certeza que vai fazer essa promessa? Claro que tenho. E daqui? Obrigada. Que bom que chegou. Tá fazendo o serão, né? Eu tô o quê? Tem alguém te pagando pra estar aqui no fim de semana? A escola pagou por isso? Ah, não. Eu falei de... Ela tá fazendo isso pelas crianças. Vamos. Pronta? Um, dois... Deixa comigo. Tá bom. Obrigada. Onde você quer? Pode ser aqui. Levanta. Bom dia, flutadinha. Hora de acordar. Aqui. Bom dia. Pronto. Tá levando o dever de casa? Estou. Faça o favor de beber seu leite. Obrigada. Te amo. Te amo, mãe. E eu te amo. Arrebenta. Hora de acordar, pessoal. Vamos. A aula começa em meia hora. Ânimo. A aula começa em meia hora. Acordem. Bom dia, pessoal. Meia hora. Vamos acordar. Vamos acordar, pessoal. Acorda. Não vamos começar sem você. Acorda. Vamos. Você também. Levanta logo. Vamos, pessoal. Vamos. Bom dia, Danny. Que bom que acordou. Tem 30 minutos. Melhor a gente trocar de roupa. Vamos acordar. Todo mundo. Com licença, eu quero falar uma coisa. Ah. Eu estava vendo. A escola pode ser num abrigo, mas ainda é uma escola pública. Daqui para frente não vai haver interrupções depois que a aula começar. E, por favor, façam seus filhos chegarem na sala na hora certa. Obrigada. Maria, pode, por favor, escrever a data no quadro? Tá bem. Podem entrar, meninos e meninos. Bem-vindos à sua nova sala de aula. Nossa! O que aconteceu? Bem legal, né? Podem entrar. Muito legal. Me parece o mesmo lugar. Oi? Oi. O que acharam? Demais. Aqui vai ficar tudo de bacana que vocês fizerem. Mas, primeiro, eu trouxe para vocês fruta e leite. Quem está com fome, levanta a mão. Tá bem. Danny, você passa as frutas. Maria, pode, por favor, passar as colheres? Obrigada. Então, nós vamos fazer tudo um pouco diferente esta semana. Vamos começar falando sobre qualquer coisa que seja importante para vocês. Mas só uma pessoa fala de cada vez e todo mundo na roda tem que ser educado. Quem concorda com as regras, levanta a mão. Ótimo, que bom. Então, eu gostaria de começar falando da semana passada. Semana passada, eu perdi um pouco a cabeça. E não tive respeito. Por que a gente não fala sobre isso? O que significa ter respeito? Sim, Angel? Respeito é tipo não falar na cara dos outros, blá, 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 blá. Bem assim, como se brigasse com alguém. Tem razão, isso não é respeito. Sam? Eu acho que não é legal gritar. Tem razão, gritar não é bom. Eu peço desculpas por gritar. Eu acho que não é certo a gente ser teimoso, tipo brigar com alguém, você não ouvir. É falta de respeito. Tem razão. Nós temos que respeitar os colegas de turma. Porque nós queremos criar um ambiente seguro, silencioso e calmo de aprendizado, não é? Então, é a nossa primeira palavra. É uma ideia, um conceito, um substantivo. Respeito. Gracie quer prender no quadro? Obrigada. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Ontem à noite, fui numa loja e minha mãe não estava fazendo nada. O policial brigou com ela e disse, cai fora daqui como se ela fosse lixo. E você sentiu que a polícia não estava respeitando sua mãe? Como vocês se sentem perto da polícia? Com medo. Conheço um guarda bonzinho. Dana? Minha mãe trancava a gente no porão. Era escuro e... Um guarda achou a gente. E nos carregou porque... Não conseguíamos andar. Não tínhamos comido nada. E... É por isso que não vemos mais a nossa mãe. Deve ter sido assustador. Ele segurou a minha mão. Coragem. Aceitação. Ansiedade. Beleza. Carinho. Engraçado. Paixão. Esperança. Esperança. Flexidade. Cuidado, entusiasmo. Força. Inteligência. Cura. Graça. Alegria. Tenora. Segurança e coragem. Amizade e alegria. Quem quer ver uma mágica? Eu. Eu. Então, amarelo e azul. Amarelo e azul. Vira. Verde. Isso. Amarelo e vermelho vira. Não vou machucar. Melhor assim. Você pode levar. Olha. Como você é bonita. Professora. Eu? Fiz pra você. Nossa, Alex. Que diferente. Obrigada. É muito bonito. Eu vou colocar no quadro. Obrigada. Ei, por que me empurrou? E pra você vir? Ei, ei, ei. Todo mundo trabalhando. Meninos, venham aqui. Que história é essa? Ele me empurrou de propósito. Danny, por que você empurrou o Alex? Eu não sei. Agora estou confusa sem saber por que fez isso. Você está confusa? Eu também. E estou ansioso e perplexo. Vão se sentar. E peçam desculpas. Desculpa. Isto aqui é do Danny. Ele mora com a mãe e o avô. Eles são ótimas pessoas. Com uma sorte ingrata. Depositam toda a esperança no menino. A Danny me deu isto. Ela tem oito anos. Eu dei uma tiara de cinquenta centavos. Ela me deu o ursinho. A mãe está na cadeia. Ela trancava as crianças no porão quando o namorado aparecia. As crianças ficam com o pai agora. Ah, a Maria. A Maria quer ser professora quando crescer. Ela me viu comendo biscoitos quando estava enjoada de manhã. Então, ela não comeu os do sopão dela só para dar para mim. Bem, a senhorita surtiu um efeito profundo na vida desses três jovens. Três? Eu tenho vinte agora. Eu não sabia que havia tantas crianças no abrigo. Como é que ninguém aqui sabe disso? Todo dia eu ligo com a chamada para a merenda. Isso é com as merendeiras. É outro setor. Departamento diferente, eu sei. Eu sei, desculpa. Olha, eu não vim aqui contar histórias tristes das crianças. Eu vim aqui contar para você da generosidade delas. Essas crianças não têm nada e me dão presentes. Não acha que podemos fazer mais por elas? Vou ver o que posso fazer. Andem logo! Vem ver! Vem, vem, vem! Professora, não vai acreditar! Distente! Distente! Vem cá! Vem, vem, vem! Nossa, é super legal! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem acreditar! Professora, vem! Professora, vem! Vem, professora! Anda! Você não vai acreditar! Você não vai acreditar! Vem, vamos! Vem, professora! Vem, professora! Rápido! Você precisa ver! Olha, então, olha isso! Que legal! É uma sala de aula de verdade! Ai, que emoção. Meninas e meninas, os livros chegaram. Me ajuda a distribuir? Obrigada. Não, eu é que agradeço. Nós todos devemos ter vindo aqui antes. Essa não é bem a minha função, mas, a partir de agora, pode me considerar seu diretor e seu administrador. Combinado? Para o que precisar. Senhor Parker. Problema? Não, senhor, desculpe a cordela. Estou super animada. Acabei de falar com o Dr. Warren. Ele aprovou um salário para auxiliar de professor. Então, queria que trabalhasse com a gente todo dia. Eu vou como voluntário por aquelas crianças. Eu não saio mais daqui. É o melhor professor de artes que eu já tive. Eu sou o único professor de artes que já teve. Tia Stacy! A Maria está com problema. O pai dela ficou bêbado e xingou o Johnny. Ai, ele foi expulso. Que? Maria? Vai passar. Fica calma. Dá para acreditar que não vão me dar outra chance? Me expulsaram feito um cachorro, como se eu não fosse gente. Senhor, com licença. Posso falar com o senhor? Sou a Stacy, professora da Maria. É, eu sei quem você é. Para onde o senhor e a Maria estão indo? As ruas não são lugar para sua filha. Vai querer me dizer o que fazer agora? Não, estou tentando ajudá-lo da maneira que eu puder. O senhor tem um plano? Eu não sei o que fazer. E se ela ficar comigo? E se... Ela ficar comigo até o senhor achar um lugar para morar? E por que faria isso? Porque precisa de ajuda. A Maria precisa de ajuda. Sua filha tem 12 anos. Sabe melhor que eu o que pode acontecer a ela nas ruas. Protege ela. Enquanto me ajeito. Protejo. Eu amo a minha filha. É claro que eu amo. Eu amo a minha filha. Protege ela, tá? Nada de estranhos. Só até eu conseguir me ajeitar. Quando eu tiver onde morar, ela volta pra mim. Com certeza, esse é o trato. Esse é o meu telefone de casa. Pode ligar a hora que quiser. Obrigado. De nada. Tudo bem, Nicole? Gosta de jogar beisebol? Eu nunca joguei. Maria, quer mais espaguete? Não. Pode comer mais. Eu comi muito. Comi a beça. Só vê se não come demais pra não sair pelo nariz. Aconteceu comigo uma vez? Isso não aconteceu. Aconteceu sim. Aconteceu mesmo. Nojento. Foi sim. É a luva do meu pai. Pode experimentar se quiser. Não tem beisebol no terceiro ano, então eu jogo na equipe Mirim. Tenho a melhor média de rebatidos do terceiro ano. Pode achar que eu sou metida, mas é verdade. Ela é boa sim. Maria, tenho um cobertor aqui pra você, tá bom? E vocês dois, quero ver o dever de casa em meia hora. É nisso que dá ser filho de professora. As crianças receberam bem. É, eu já esperava isso. Você tem certeza mesmo de que o pai dela vai voltar? É claro que ele vai voltar. Quando? Você se envolveu muito dessa vez. Bom, a Maria não pode ficar no abrigo sem um responsável, então... Tá, mas nós não somos obrigados a avisar o serviço de proteção ao menor. E separá-los? Legalmente, porque são sem teto? Se o pai dela não puder tomar conta dela, então sim, alguém vai ter que fazer isso. Quer saber? Todo dia eu espero alguém cair das nuvens pra resolver os problemas de lá, mas o super-homem não vai vir, Greg. É pique-esconde estar com a gente, entendeu? Isso aconteceu na minha turma e eu tive que fazer alguma coisa. Bom que foi na sua turma. Em 20 minutos, quero vocês sentados na roda de leitura. Oi. Notícias do pai da Maria? Sim, mas ainda está na mesma. Sabe como é? Por que esses pais não conseguem se reerguir? Acredite ou não, muitos deles estão bem melhor do que os pais. Por que eles usam a péssima infância como desculpa? Minha infância não foi ótima. A sua foi? Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu ficava muito frustrada. Eu me dizia, eu venho de um país pobre. O que é com essas pessoas? Eu consegui me erguer. Mas quer saber? Minha crítica não ajudou em nada. E também não mudou nada. Sua pressão está alta. Por que não pede ajuda deles? Quem? Os pais. É, é. Numa reunião de pais e professores. Por que não? Os pais me veem vindo e se escondem. Eles fogem. Sabem o que eu vou dizer? Apaga esse cigarro. Está com diabetes. Por que toma refrigerante? Eu peço uma coisa para eles que é mais difícil de dar que dinheiro. Eu peço para eles que modifiquem seus hábitos. Oi, pessoal. Vamos sentando. Está todo mundo aqui? Se nós estivéssemos, não poderíamos responder. Ah, delícia. Candy veio. As crianças estão bem, Stacy? As crianças estão ótimas. De verdade, elas estão indo muito bem. Mas podiam estar melhor. E é por isso que eu convoquei a primeira reunião de pais e professores. Obrigada por virem. Vamos lá. As crianças de outras escolas estão fazendo uma coisa que seus filhos não fazem. E a culpa é toda minha. Elas fazem dever de casa. Fazem, é. E quero que seus filhos tenham todas as vantagens que pudermos dar a eles. Então, a partir de amanhã, eu vou começar a passar dever de casa para as crianças. E vou precisar de 15 minutos de vocês. Só isso, 15 minutos por dia. Seja depois da escola, seja quando forem tomar sopa no St. Vincent. Perguntem aos filhos o que aprenderam no dia. A melhor parte do dia deles é contar histórias para vocês. Agora, a segunda coisa que eu estou cogitando. Podemos decidir votando. É transformar a sala de televisão em sala de estudos quatro tardes por semana para as crianças. Como assim em sala de estudos? Por duas horas à tarde, a televisão é desligada. Não acredito. E as crianças têm um lugar calmo e tranquilo para estudar e fazer o dever de casa. Se puderem sentar com elas para mostrar o que elas fazem, é importante. Quem topa, levanta a mão. Por favor. Está levantada? Está, sim. Pronto. Quatro tardes por semana. Eu sou boa demais nessas reuniões. É mesmo. Vios já estão facilitando muito o meu trabalho. Disponha. O que está escrito aqui? Ah, entendi. Sexo feminino. O que está escrito aqui? Que experiência você tem na indústria de alimentação? Indústria. Põe aí quatro anos colhendo... Não. Põe aí quatro anos na... Indústria agrícola. Feliz Páscoa. Que? Está atrasada. Vai me expulsar por acaso? Já que é a professora que manda em tudo. Candy, tem dificuldade para ler? Se você tiver tempo para aprender, eu tenho tempo para ensinar. Eu sei que sou só uma iniciante, mas eu passei anos estudando estratégias de leitura. O que você acha que viu? O que você acha que sabe sobre mim? Vai ajudar suas filhas se souber ler, Candy. Não. Não. Você faria isso? Nós podemos fazer. Feito. Que bom. Que bom. Não. Pode jogar. Pode jogar. Pode jogar. Vai, Grace. Vai com tudo. Bem no meio. Vai. Joga. Muito bem. Parabéns. Rebateu. Corre, gente. Corre. Todo mundo correndo. Vocês dois. Vão, vão, vão. Correndo. Isso. Peguem ele. Vai, vai. Vai na frente. Corre. Você vai marcar. Isso. Vem cá. Vem cá. Aqui. Aqui. É. É. Mandou bem, garoto. Magenta. Três. Meridiano. Dois. Vocês são ótimos. Corre. Corre. É assim que eu gosto. Vamos lá, Nicole. Corre. Eu quero ver, hein? Cotovelo alto. Corre. Acerta bem no meio. Isso. Vai. Boa. Vai. 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 Corre. É. Muito bom. Muito bom. Vem com tudo. Vem rápido. Papai. Maria. Filha. 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 Que saudade. Que saudade. Que saudade. Papai voltou. É. Oi, senhora Elisar. Oi. Como vai? Saudade da minha filha. Ela também sentiu saudade. Pode dar a ele outra chance. Ele está morando no caminhão. Eu deixei as regras bem claras e o Carlos infringiu. Escuta. Se der um quarto pra eles, ele não leva Maria embora. Ela pode ir ao parque com a gente. Ela está progredindo aqui. Diz que tem um quarto vazio. Obrigada. Então, luz do sol, mais a clorofila das folhas, mais dióxido de carbono do ar, combinam pra fazer fotossíntese e alimentar a planta. E em troca, as folhas liberam oxigênio pra respirarmos. Gostei disso. Gostei disso. O que? Quando você usa a pulseira. Minha amiga. Foi você? Foi. Obrigada. Eu adorei num tiro do pulso. Estão animados pra festa de amanhã? Eu tô. Estou louca pra mostrar aos seus pais as maravilhas que fizeram. Obrigada, Tia Stacy. Tchau. Vocês durmam bem, combinado? Vão dormir cedo? Também. Prometem? Tchau. Tchau, Tia Stacy. Até amanhã. O que vocês fizeram? Fizemos uma ponte de espaguete. Ok. E a gente pode comer? Desculpa, continua. Tem a ver com resistência. Umzinho e... Mas... Todos juntos... Olha só. Gostei? Legal. Aprendemos sobre a fotossíntese. Está vendo as raízes brancas? As raízes prendem a planta no solo. E elas têm esses cabelos que prendem esses pelinhos minúsculos aqui. Eles absorvem água. Legal. O que foi? Pai, qual é o nome disso? Isso é um ábaco. Usavam ele na China antes das calculadoras. Oi. Você viu a Maria? Não. Não acho a Maria em lugar nenhum. Não acho a Maria em lugar nenhum. Se eu não disser adeus... Posso imaginar você nunca comigo. Amor, Maria. Amém. Por favor, na segunda, a esta hora. Está sempre atrasado. É, segunda. A Maria e o Carlos se foram. É. Eu sei. Eles não podem sair assim. É o que acontece aqui. As pessoas partem. É um abrigo temporário. Os moradores ficam até se reerguerem ou decidirem partir para outro. Tá, mas ele não pode sair sem nos contar os planos dele nem para onde está indo. Pai dela, não temos o direito de dizer a um pai o que fazer ou aonde ir. É aí que está. Não é fácil. Você serve. Você não controla o que acontece. Mas continua servindo. Continua servindo. Quem mais tem alguma coisa para contar? Nós temos boas notícias. Papai arranjou um emprego e vamos nos mudar para um apartamento. Ótimo, querida. Qual o problema? É só que a gente não vai mais estudar aqui. Oh, querida. Olha só, vai se divertir muito na sua escola nova. Eu garanto, você também. Vamos sim. Estamos felizes por vocês. Não estamos, turma? Olha, eu também quero contar uma coisa para vocês. No final deste mês, eu vou precisar sair para ter o bebê. Mas eu amo todos vocês muito e vou vir visitar o máximo que eu puder. Está bem? Quem vai ensinar a gente? Nosso bom amigo, Dr. Warren, já está procurando a substituta perfeita. Tênis. Tive uma ideia. Por que não vamos para o recreio? Sabe como eu estou orgulhosa? As pessoas confiam em você. Isso porque você é confiável. Você é um líder nato. É por isso que a partir de agora, até fazer 18 anos, eu vou catar você onde estiver e dar uma lista de livros que eu espero que você leia e me conte sem falhar. Não. Sim. Conta os livros. Dez por ano. Bem-vim. Vou sim. Eu vou catar e achar você. Eu vou comer. Amém. Greg. Amor. O que foi? Chama sua mãe porque chegou a hora. A hora? É a hora. A hora, a hora, a hora. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. É a hora, é a hora. Esse aqui tá com pressa. Oi Mackenzie. Eu sou seu irmão Brandon. Oi Mackenzie. Oi. Ela parece um girino. Todo bebezinho nasce com essa cara, filho. Você tem uma família grande? Tem uma multidão de gente lá fora. Deve ter uns dez que dizem ser seus filhos. Maternidade. Oi, Tia Stacy. Qual o nome dela? É a menina Mackenzie. Calma, gente. Devagar. Tia Stacy, doeu muito? Fala mais baixo, garoto. Posso tocar nela? Ai, pequenininho. É um presente nosso. Funciona assim. Ai, gente. Era do Danny quando ele era pequeno. Ele quer dar pra ela. É da Mackenzie agora. Nossa, muito obrigada. Olha. Olha. Ai, que sorrisinho lindo. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. Ela é inteligente, perspicaz e tem uma habilidade especial para ciências. A Dana é carinhosa, protege os outros e tem uma enorme força de caráter. Eu sei que vai gostar de tê-la em sua sala. Atenciosamente, Stacy Bass, Escola do Abrigo. É um prazer conhecê-la, Dana. Que bom tê-la conosco. Obrigada. Pode devolver minha carta? É da professora. Alô? Alô? Tia Stacy? Maria? Maria, onde você está? Estou aqui com a minha avó. Na casa dela em Alpasso. Adivinha? Eu entrei pro sétimo ano. E nem parece que sou aluna nova, porque todo mundo é novo no sétimo ano. Eu só queria dizer que eu nunca vou ser aluna nova. Não vou te esquecer. Eu nunca vou esquecer você. Me diga sempre como você está indo. Como vai na escola e você fique na escola. Promete que vai ficar na escola? É claro que eu vou ficar na escola. Eu vou ser professora, igualzinho a você. Distência. Sim, pode falar. Manda um beijo pros seus filhos por mim. Eu mando. Promete que a gente nunca vai dizer adeus. Tá bem? Tá bem. Toc, toc. Oi. Oi. Aí está ela. Doutor Warren. Que linda. Queria conhecê-la? Eu quero. Aqui. Oi. Vem ver o doutor Warren? Me dá. Por que não fizemos assim? Eu quero segurá-la. Que linda. Ele vai segurar. Devo admitir que ela é o bebê mais fácil que eu já tive. Só come e dorme na hora. A gente praticamente... Espera em casa a Nicole e o Brandon voltarem da escola. É? É o que fazemos. Mas ela é muito linda. Não é? Vou botar você no berço. Que linda. Ela é divina. E a nossa escola? Vai bem. A construção começa na semana que vem. Mas a melhor parte é a nova legislação. No ano que vem vai ser fácil para os alunos sem teto se matricular em qualquer escola. É sensacional. E enquanto isso... Queremos aumentar o número de professores. Pense na ideia. Ei... Coisinha linda. Não, amor. Deu saudade. Eu sei. Eu não quero botar Mackenzie na creche. Não podemos pagar mesmo. Não terminei ainda. Eu sei. Atenção, turma. Atenção. Hoje nós vamos receber a visita de alguém. Essa pessoa vai ensinar junto comigo e o Sr. Parker. Vocês vão ser, com três professores, alunos muito ocupados. Srta. Bess? Olha! O professor é triste! 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 Ou seja? Grita! Conta? Não ou seja? Então... Quem te quer nos contar? heißt com a nova amiga Ann Quer nos contar alguma coisa? Como chegou aqui? Perdemos nossa casa. Minha mãe diz que temos nossa família e que vamos ficar bem. Com certeza vão. Alguém quer contar alguma coisa para Annie? Becca? O que foi? Quer contar alguma coisa? Mais alguém quer contar? O que foi? A CIDADE NO BRASIL A Lei McKinney-Vento, que foi aprovada em 1987, garante o direito à educação para crianças sem teto. Em 1988, foi construída uma nova escola para crianças sem teto de Salt Lake City. Stacey Bass continuou a lecionar lá por mais oito anos. Em 1995, Stacey recebeu o prêmio Jefferson por excelente serviço público prestado por um indivíduo com menos de 35 anos. Ela continua dando palestras no país para promover a educação e serviços comunitários. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL